Um preso fugiu pela porta da frente da delegacia de Dracena. Ele estava algemado. João José dos Santos e Odair José dos Santos estavam com esta moto em Junqueirópolis quando foram surpreendidos pela polícia militar com 98 gramas de crack. Além da droga e da moto, a polícia também apreendeu dois celulares. Os irmãos detidos em flagrante por associação e tráfico de drogas foram trazidos para o plantão policial de Dracena. Segundo a polícia civil, cerca de 10 minutos depois, Odair José dos Santos fugiu algemado pela porta da frente antes mesmo que o boletim de ocorrência fosse elaborado. Segundo o documento, Odair estava na sala de custódia, enquanto os PMs e o escrivão elaboravam o boletim. Ainda na elaboração do boletim de ocorrência, quando estava sendo elaborado, houve a fuga. Dá para falar em alguma falta de cuidado por parte de alguma polícia? Não. Isso quem vai apurar vai ser a polícia, a corrigidoria. Na capital, um detento foragido da penitenciária de Franco da Rocha foi preso na Zona Norte. Vander José da Silva assaltou na semana passada a casa de um policial do DEIC, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado.